Eu hein, nem pensar E eu hein, nem pensar Outra vez, nem pensar Dessa vez, foi demais Não tempo pra mim Deixa assim Parra o bem, tem o mal Todos um são, só o sol É fogo, tem em mim E aí, se rolar É sinal que valeu Que o destino escreveu A vida Baby Eu hein, nem pensar Outra vez, nem pensar Eu hein, nem pensar Outra vez, nem pensar Dessa vez, foi demais Não tempo pra mim Deixa assim Marra o bem Tem o mal Conjunção, sol e sol É fogo, baby E aí, se rolar É sinal que valeu Que o destino escreveu Pra vida Baby Eu hein, nem pensar Outra vez, nem pensar Outra vez, nem pensar